Tempo estável em Cachoeira do Sul hoje, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas seguem amenas, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Sábado de tempo bom e temperaturas em elevação à tarde, mínima de 12 e máxima de 28 graus. No domingo a meteorologia indica pancadas de chuva no decorrer do dia, as temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Tempo seco em grande parte do Rio Grande do Sul, possibilidade de pancadas de chuva na região metropolitana e serrana. As temperaturas não sobem muito, em Porto Alegre a máxima prevista é de 23 graus, em Uruguaiana na fronteira oeste 24, em Passo Fundo no norte do estado 22, em Santa Maria na região central 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres 21 graus, em Pelotas e Rio Grande no sul do estado 23 graus. Legenda por Sônia Ruberti